Avanço super bacana da interface cérebro-máquina. Olhem só, uma cadeira de rodas que pode ser comandada apenas com pensamento. Vamos conhecer. Um novo trabalho científico está desenvolvendo uma tecnologia capaz de permitir a pessoas tetraplégicas se movimentar com cadeiras de rodas controladas pelo cérebro. Esses avanços podem permitir que usuários que não têm qualquer mobilidade testem a cadeira. Segundo os estudos, esses usuários finais desses tipos de dispositivos são capazes de navegar em um ambiente natural com a ajuda de uma interface especial cérebro-máquina. Durante a pesquisa, os pacientes foram equipados com toucas cheias de eletrodos não invasivos para captar atividade cerebral. Eles foram vinculados a um amplificador responsável por enviar os sinais elétricos para um computador que fazia a conversão para movimentos da cadeira. Sensores foram aplicados para funções de localização e preenchimento de comandos incompletos dos pacientes como forma de garantir maior segurança e precisão. Segundo o professor José Milan, principal autor do estudo, a tecnologia é parecida com o ato de cavalgar, em que o cavaleiro diz ao cavalo para virar à esquerda ou passar por um portão. Mais um modelo tradicional da indústria automobilística se rende à eletrificação. E esse modelo em particular já tem destino certo no mercado brasileiro. Vamos ver. O Fiat 500e é a versão elétrica de um dos maiores clássicos da história da montadora italiana. Ele, inclusive, estreou no Brasil em 2021, custando R$ 240 mil e agora está ganhando um irmão turbinado. Chamado 500e Abarth, o minicarro 100% elétrico é fruto de um desenvolvimento da divisão de desempenho da Fiat. Ele traz uma pintura bem chamativa em verde neon e também o tradicional emblema do escorpião na carroceria acompanhado de um raio. O carro vem com um motor de 155 cavalos, 37 a mais do que o modelo tradicional. Mas na parte de bateria, o 500e Abarth mantém o componente de 85 kW com capacidade de carregamento rápido. Um dos destaques curiosos do veículo está no recurso gerador de som, que imita o ronco de um motor a combustão. Uma boa notícia para quem não gosta do zumbido quase silencioso emitido pelos carros elétricos. Em tiragem limitada a 1.949 unidades, esse número faz uma alusão ao ano de fundação dessa divisão de desempenho da Fiat, o 500e Abarth já está confirmado para o Brasil. A estreia por aqui deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. A estreia por aqui deve acontecer no segundo semestre do ano que vem.